Brasil 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 Pra mim Pra mim Pra mim Abra a cortina do passado Tira-me preta do cerrado O torre com gore ou ganhar Brasil Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo Travador A meia glória A luz da lua Toda cansada Do meu amor Quero Ver essa toma caminhando Pé dois em dois arrastando Você vestido rendado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Tire Um Pern Steam A Ass Georgetown Quero Pra mim Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pra mim, pra mim, Brasil, meu Brasil, pra mim, pra mim.